Música Salve, salve galera, hoje é domingão, dia 27 de agosto Eu, Carlos Sá, estou aqui, ó, na São Paulo, paraquizinho E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura E eu quero estar lá registrando tudo isso pra você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora E aí, Lourdes, tudo bem, mulher? Falava, a gente tem que ter essa ideia maluca de se jogar lá de cima É, não O seu irmão? E aí, meu jovem, você tá bom? Eu sou muito, tá bom Que bom, bom que você não é mentiroso E você, mulher, tudo bem? Essa é mentirosa Fala pra mim, mulher Chegou o seu estupido que vai tapar a nossa conversa, certo? Vamos continuar, faz conta que ele não apareceu, ok? Chegou lá em cima, pelo menos finge que está com coragem, tá? Mas está bem na porta Olha pra essa câmera aqui, manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser Ah, você é galo Oi, prazer, eu sou seu câmera Ah, ela descobriu Ela descobriu Então, beleza? Estamos combinados? Então tá, você descobriu que é boa graça agora, tá galera? A aventura dessa maluca aqui, olha E aí E aí Marry my girl, be my fairy to the world Be my very own constellation A teenage bride with a baby inside Gettin' high on information And buy me a star on a boulevard It's Californication Space may be the final frontier But it's made in a Hollywood basement And Cobain, can you hear the spheres Singing songs off station to station And Alderaan's not far away It's kind of fun I'm going to go Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Meu pai me disse que quando eu era só a criança Essas são as vidas que nunca morrer Meu pai me disse que... Fui animal! Fui animal! Fui animal! Fui animal! Foi da hora! Foi da hora! Aê! Show de bola! Tô com a galinha na frente! Valeu! Obrigada! E aí Marcos, qual será? Foi da hora! Eu pulei! Nossa, eu não tenho palavras! Vamos fazer uma curva direita! Eu não tenho palavras! Puxa da direita! Puxa assim ó! Puxa os dois! Puxa os dois! Puxa os dois! Puxa os dois! Obrigada! E aí? Conta lá! E aí canal! Conta lá como é que é! Amei! Amei! Meu Deus do céu! Recomendo! 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 Vamos de novo? Mil! Nossa! Luiz, parabéns! Obrigado! Obrigada! Juro! Aí pessoal! Faz igual a Luiz! Tira a bunda do sofá! Bora lá! São Paulo paraquedismo!